Olá, Tolkien Talkers! Hoje iremos falar numa família não tão agradável de hobbits, o Chacola Bolseiro. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, hoje iremos falar dos Sackville Baggins, os Sacola Bolseiros. Aqueles primos do Bilbo muito chatos e que querem ficar à força toda, que querem muito back-end, bolsão. Vamos então começar, é claro, pelo nome que é que significa Sackville. Sackville é um nome em inglês de origem um pouco mais aristocrática do que Baggins. É claro que se juntou à história dos hobbits pelo seu significado, porque Sack e Bag, Sack de Sackville e Baggins, significam a mesma coisa, Sack. Então esta junção de Sackville e Baggins é como se fosse algo cómico. Sack é então Sack e Ville é um nome francês para Cidade. O ramo dos Sacola Bolseiros é um ramo muito pequeno, tendo começado com Camélia Sacola, que é o único membro conhecido da família Sacola. E ela casou com Lungo Baggins. Lungo era tio de Bilbo, como podemos ver aqui, ele é irmão do pai de Bilbo, sendo assim seu tio. O que acontece foi que o pai de Camélia morreu antes do seu filho nascer. O filho dela, o filho de Camélia e Lungo seria Oto, que será Oto Sacola Bolseiro. Então, como o pai de Camélia morreu, o que acontece neste caso em famílias mais novas era, como não havia ainda nenhum herdeiro masculino, Oto ainda não tinha nascido, e uma vez que a herdeira era Camélia, não havendo herdeiro masculino, o filho da herdeira feminina iria usar o nome da mãe e adicionar o nome do pai. Ou seja, quando Oto nasceu, ele usou o nome da mãe, Sacola, Sackville, e juntou o nome do pai, Baggins Bolseiro. E foram assim criados então os Sacola Bolseiros. Oto casou com Lubélia Justa Correia de Toca Dura. No original, Brace Girl de Herd Bottle. E eles tiveram um filho que se chama Loto. Wayne Heyman e Christina Scull, no seu livro Lord of the Rings, A Reader's Companion, nós já temos um vídeo tanto sobre o casal como também um vídeo sobre o livro, eles comentam que Loto pode ser uma emoção de Lubélia com Oto. Tanto Oto como Loto são a tradução de Westron, a língua comum da Terra-média, para inglês. No original, em Westron, são Ota e Lota, sendo que o sufixo A em Westron está presente em nomes masculinos. Lubélia, assim como muitos nomes de hobbits, de mulheres hobbits, é o nome de uma flor. Então, sendo assim, eles tornaram-se os herdeiros da família Sacola. Mas o que Oto desejava era ser também o herdeiro da família dos Baggins, dos Bolseiros. Como Bilbo não tinha filhos e era solteiro, caso Bilbo morresse, Oto seria o seu herdeiro, uma vez que era o seu primo mais novo. Se Oto conseguisse ser o herdeiro de ambas as famílias, tanto dos Sacola, que ele conseguiu, não é? E também conseguir isso dos Bolseiros, isso seria algo raro e distinto de se acontecer. É claro, ao desejarem ser os herdeiros também da família Baggins, eles desejavam também poderem ficar com Baggins, com Bolsão. Quando, no ano 1341, Bilbo parte na aventura, na busca por Erebor, aqui vamos utilizar os anos do registro do Condado, quando Bilbo parte e volta no ano a seguir, ele chega à sua casa, a Baggins, e encontra à sua porta uma grande feira com as suas coisas em leilão. E dentro de Baggins, de Bolsão, estavam os Sacola-Bolseiros, a tirarem medidas às divisões da casa, como vocês dizem aí, aos cómodos, para trazerem para lá a sua mobília. Claro que quando viram que Bilbo não estava morto, porque toda a gente já pensava que Bilbo tinha morrido, eles não ficaram muito felizes. E também nunca acreditaram que o Bilbo que tinha voltado era o Bilbo verdadeiro. E assim cortaram relações. Bilbo também desconfiava que Lubelda tinha roubado muitas das suas colheres de prata. Uma coisa que começou a irritar os Sacola-Bolseiros, era que Bilbo não envelhecia e vivia e vivia e continuava sem envelhecer. Mas eles perderam todas as esperanças quando Bilbo, aos 99 anos, adotou Frodo. Sendo assim, quando Bilbo morresse, seria Frodo o herdeiro dos Baggins e, é claro, também de Baggins, de Bolsão, para onde ele se mudou. Em 1401, Bilbo decidiu dar a sua festa de despedida, mas que ninguém sabia que era a festa de despedida, do seu centésimo décimo primeiro aniversário. É claro, os Sacola-Bolseiros foram convidados e também, com certeza, não iriam poder recusar. Mas ficaram muito ofendidos quando Bilbo estava a fazer o seu discurso e disse que o número de convidados foi escolhido para igualar uma grossa. Uma grossa são 144, que era a junção dos anos de Bilbo e de Frodo. Sentiam que estavam ali só mesmo para cumprir o número. Quando Bilbo então decidiu aparecer e colocar o seu anel, os Sacola-Bolseiros ficaram muito ofendidos, ainda mais, e decidiram ir embora da festa. Mas, no dia seguinte, foram então para Bolsão para receber as suas prendas. Pois, como sabem, os Óbitos, quando fazem antes, quando celebram o seu aniversário, oferecem prendas e, é claro, Bilbo tinha reservado algumas prendas para dar. Foi Frodo que fez essa doação, uma vez que Bilbo já tinha ido embora. e, para Lubélia, estavam lá umas belas colheres de prata. Ela percebeu a piadinha, mas também não as recusou. O que acontece é que Otto queria muito falar com Frodo e começou a oferecer valores ridículos, valores mínimos, por peças valiosas que estavam em Bolsão e que nem sequer estavam à venda. Frodo, é claro, recusou. Começaram a ofendê-lo e Otto estava a achar muito estranho, porque a única pessoa que estava a sair bem com o facto de Bilbo ter ido embora era Frodo e pediu para ver o testamento. Que, é claro, estava tudo certinho. Frustrados outra vez. E depois de esperar 60 anos, colheres de prata, babuseiras. Quando Frodo saiu do seu escritório, ainda encontrou Lubélia a espreitar a casa e dar umas palmadinhas na parede a ver se havia alguma coisa escondida, Frodo teve que ir mandar embora e ainda lhe retirou algumas coisas valiosas que, por magia, foram parar à sua sombrinha. Na verdade, Frodo até comentou com Gandalf mais tarde que se pensava, e é claro, quem pensava isto era o Chacola Bolseiros, que tinha sido Frodo e Gandalf a raptar Bilbo para ficarem com o seu dinheiro. Mas, anos mais tarde, houve-se a notícia que Frodo tinha sim vendido bolsão ao Chacola Bolseiros e dizia-se por uma pechincha. Havia também o rumor que, finalmente, o dinheiro de Bilbo estava a acabar, por isso é que Frodo quis vender bolsão e ele ia voltar para a terra dos bucos, o mais longe possível dos Chacola Bolseiros. Claro que nós sabemos que isto era tudo um plano para Frodo sair do Shire do Condado. A partida de Frodo dá-se em 1418 e, infelizmente, Otto nunca pôde entrar em Bag End como a sua casa em Bolsão, pois ele tinha morrido em 1412 para desagrado de Lobélia com apenas 102 anos. Depois do almoço, os Chacola Bolseiros, Lobélia e o seu filho arruivado, Lotto, apareceram para grande incómodo de Frodo. Enfim nosso, exclamou Lobélia, ao dar um passo para dentro. Isso não era educado nem estritamente verdadeiro, pois a venda de Bolsão não teria feito antes da meia-noite. Mas talvez Lobélia possa ser perdoada. Ela for obrigada a esperar por Bolsão cerca de 77 anos mais do que esperava outrora e tinha agora 100 anos de idade. De qualquer modo, viera para ver se não haviam levado nada que ela pegara e queria as chaves. Levou muito tempo para satisfazê-la, pois ela trouxeram um inventário completo e começou a conferir-lo de imediato. No fim, partiu com Lotto e a chave de reserva e a promessa de que a outra chave seria deixada na casa dos Gamgee, na rua do Bolsinho. Ela bufou e demonstrou com clareza que achava os Gamgee capazes de saquearem a toca durante a noite. Frodo não lhe ofereceu chá. Antes de ir embora, Frodo e os amigos ainda beberam chá e deixaram a loiça para Lobélia lavar. Quando Frodo já está na Terra dos Bucos, em Cricôncavo, ele é desmascarado, os seus planos são desmascarados pelos seus amigos. E Mary conta que foi por causa dos chacolabolseiros que ele começou a desconfiar que Bilbo tinha um anel, pois uma vez ia na estrada com Bilbo à sua frente e do nada surgem os chacolabolseiros. Para evitar aquele encontro desagradável, Bilbo desaparece. Mary ficou indignado e escondeu-se e esperou. E do nada Bilbo voltou a aparecer e viu algo a brilhar que Bilbo colocou no bolso. Entre o ano 1418 e o ano 1419 estão-se aqui os eventos do Senhor dos Anéis, não é? E por fim temos os Hobbits de volta ao Condado. Quando eles passam em Bree pelo pónio empinado, o cervejeiro diz que algo de estranho se passa no Condado e Pippin desconfia logo que pode ter algo a ver com Loto. Mas aí Gandalf diz Vocês se esqueceram de Saruman. Ele começou a se interessar pelo Condado antes de Mordor. Pois nós sabemos que Gandalf sabe sempre o que se passa, mesmo que não o diga. Quando Frodo, Sam, Mary e Pippin chegam finalmente ao Condado, eles veem o seu caminho barrado e os outros Hobbits começam a falar em ordens e num chefe. Num chefe que está em bolsão. E aí descobrimos que esse chefe é Loto. Tudo começou quando ele começou a comprar terrenos, vinhedos, plantações de erva, moinhos, até tinha comprado um moinho de ruivão. Tudo isto juntando-se às plantações de erva de fumo que ele tinha herdado do seu pai na Quarta Sul. Erva de fumo esta que ele exportava para fora do Condado, daí o seu dinheiro para comprar novas propriedades. E para onde é que ele exportava a erva de fumo? Vocês lembram-se quando Mary e Pippin estavam em Isengard e descobriram lá a erva de fumo, o que acharam muito estranho, pois Loto exportava a erva para Isengard para estar humano. A erva de fumo começou a ser escassa para os próprios Hobbits do Condado, fecharam-se também as estalagens e começou mais tarde a haver escassez de alimentos, pois Loto começou também a exportar outros produtos. Aí se começaram a chegar os rofiões, homens que entraram no Shire para pôr ordem nos Hobbits que queriam a manifestar-se. Toda a paisagem do Shire começou a ser alterada e o próprio prefeito do Shire foi preso nos tocadeados, que eram as prisões dos Hobbits, e o Loto intutulou-se como chefe contestável, ou apenas chefe. Mas os Hobbits, que não gostavam dele, chamavam-lhe Pimpel, Pústula. Na verdade, Loto nunca quis que as coisas começassem a perder o controle e chegar àquilo onde tinham chegado. Frodo, quando houve esta história, acredita que Loto, lá está, começou a perder o controle das coisas e que já não acha que é ele que está no poder, devido às coisas terem começado a chegar onde chegaram. Frodo acha que ele não era responsável por isso e acreditava que ele estava preso dentro de bolsão. O que acontece, é claro, é que Saruman estava por trás disto. Quando os Hobbits estavam a voltar para o Shire, mas ainda a caminho de Rivendell, de Valfenda, eles encontram Saruman e Língua de Cobra. E eles aí já estavam a caminho do Shire. Mas eles passaram, os Hobbits e Gandalf, e todos os outros passaram por eles e seguiram o seu caminho. Mas aqui vemos para onde é que Saruman estava a ir, não é? Saruman, no Condado, era conhecido como Sharkay ou Sharkoso. Os Hobbits dirigem-se então para Bolsão para verem realmente o que é que está a passar e encontram lá, claro, Saruman e Língua de Cobra. E Saruman conta que Língua de Cobra matou mesmo Loto, que o matou, que o apunhalou durante o sono. Em relação a Lubélia, ela tinha sido capturada pelos rufiões. E aí vemos, é claro, que Loto já não poderia estar no poder. Ele não o iria mandar prender a mãe, não é? Porque ela não acatava cá ordens de ninguém. E mesmo com uma idade já avançada, ela foi presa, mas demonstrou muito mais coragem do que outros. Deu-se então a Batalha de Beirágua, acabando assim com o mal no Condado, a 3 de Novembro de 1419. E Lubélia foi então retirada da sua toca escura e estava bem velhinha e magra, mas mesmo assim quis sair sobre o seu pé, sendo que estava de braço dado com o Frodo e com a sombrinha na outra mão. Ela ficou emocionada, pois os outros hobbits receberam-na com aplausos e partiu então numa carroça a chorar. Ela estava muito fraca e quando soube que Loto tinha morrido, que tinha sido assassinado, ela ficou muito em baixo. Devolveu então a abolição para Frodo e foi viver para a terra da sua gente, toca dura. Ela morreu na primavera do ano seguinte, em 1420, com 102 anos, a mesma idade que outro tinha também quando tinha morrido. Frodo ficou espantado e emocionado. Quando ela, quando morreu, deixou-lhe o seu dinheiro, o dinheiro e o de Loto, a Frodo, para que Frodo pudesse ajudar aqueles hobbits que tinham ficado sem casa devido ao que se tinha passado no condado. Como podemos ver, aqui Lubeldia teve a sua redenção por tudo aquilo que o seu filho fez e terminando assim a contenda entre as famílias. E deu-se também assim o fim do ramo da família dos chacolabolseiros. E é isto pessoal, terminamos assim mais um vídeo sobre mais uma família dos hobbits. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso já sabem, comentem aí abaixo o que acharam e subscrevam também aqui o canal. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Também nos podem ajudar tornando-se padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso e ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os vídeos do canal. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho!